MÚSICA 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 Hoje, o Esporte Fetacular terá acesso a uma preciosidade do futebol. Um ex-zagueiro norte-americano tem a camisa que Pelé usou na última partida oficial da carreira. Perguntei, posso ficar com a tua camisa? Ele procurou esse banco e guardou a camisa num copo. Ele vai mostrar essa relíquia com exclusividade ao E.E. E ainda tem o desafio do Cubo Mágico. A gente vai lançar a disputa entre dois craques da bola e da bolinha, que também são feras no cubo. É hoje, no Esporte Espetacular. Estamos ao vivo e olha que bênção. Bom dia! E eu convido você a ligar pra alguém. Porque a missa hoje, toda missa é uma bênção, mas a missa de hoje, olha que letra A. Jesus!